Então, bom dia, mais uma vez, bom dia para todos. Meu nome é Beatriz Kuhling, eu sou a diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, que completou agora 15 anos, dia 1º de abril, um trabalho aí que nós temos feito, que, felizmente, nos tempos de tanta tecnologia, que é o nosso tema de hoje, ele está sendo um agregador, não vou dizer nunca um divisor de águas, ele é um agregador para trazer um pouco de, vamos dizer, humanidade, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas que nunca seremos substituídos. Eu acho que o dia que nós formos substituídos, vamos todos falar tchau, bênção, e vamos para um outro planeta, porque esse aqui não vai mais comportar a emoção, o sentimento, a alma, como nós costumamos dizer. Então, eu sou a diretora do IBI aí, estou feliz em, hoje, trazer os nossos três convidados especiais, né? O Mário, aqui, do Einstein, a Letícia Gomes, da Mary Kay, e o Douglas Pinheiro, aqui, do Quinto Andar. São três segmentos aí diversos, que eu acho que tem muito a agregar aí no tema. Vocês devem estar sendo, assim, uma infinidade de outras empresas, enfim, tratando do tema, obviamente, tecnologia, tecnologia, porque nunca se movimentou tão rapidamente esse tema no nosso mundo, né? Em todos os tipos de canais, de conexões, mas, principalmente, no nosso foco aqui, que é o atendimento que as empresas promovem para os seus clientes. Então, eu quero aí começar a fazer uma pequena apresentação, pode passar para mim, eu vou pedir para a Jéssica, aqui, do IBI, me ajudar. Agradecer a Sinaps, que é o nosso apoiador, que é uma boutique aí, uma boutique de empresas com pequenas demandas, são grandes empresas que tratam aí do seu atendimento ao cliente, trabalha nas pesquisas também, de satisfação, vários tipos de pesquisas, quero agradecer o apoio, né? Agradecer, como já fiz, aos nossos convidados. Avisar para vocês que o pessoal de áudio e vídeo só são os palestrantes, eu não consigo abrir para um número grande aí, senão fica muito ruído, né? Acaba atrapalhando. Então, vocês entram na chat a qualquer momento para escrever, para perguntar, para aquilo que vocês quiserem. Em relação ao acesso hoje, nós limitamos só as pessoas que estão na nossa lista, para não ficar uma coisa totalmente bagunçada. E aí, as pessoas que se inscreveram, sabendo sempre que nós liberamos uma inscrição gratuita para quem não é membro do programa IBI de Excelência e Hospitalidade, e os que são membro de empresa, eles têm lá o número de cotas de participações e inscrições que eles podem participar. No final do evento, depois que terminar, vocês vão receber, logo aqui em finalizar, uma pesquisa de satisfação para vocês darem uma nota, enfim, e para vocês também colocarem sugestões de temas que são extremamente importantes para os nossos próximos eventos. todos esses temas são feitos em relação ao interesse que as pessoas, que os participantes profissionais têm quando eles respondem a suas pesquisas. Nós fazemos um compilado e vemos aí o tema que está mais hoje evidente ou mais necessário. Esse evento está sendo gravado. Nós disponibilizamos, o IBI tem uma TV Hospitalidade, vocês podem entrar lá, tem várias dos nossos cafés, várias das nossas entrevistas, os mini-meetings que nós temos, que quando permitidos pelos convidados, eles são disponibilizados na TV Hospitalidade. E hoje os três, Douglas, o Mário e a Letícia, disponibilizaram. Então, depois vocês podem ouvir tranquilamente. Pode passar, Jéssica, por favor. E aqui falar um pouquinho do IBI, nosso pilar e propósito é aproximar pessoas. O hospitalidade é um conjunto de ações, de atitudes para tornar o nosso cliente cada vez mais próximo do nosso serviço, dos nossos produtos, de maneira resumida. E o IBI proporciona isso através do quê? Do seu jeito de atender, de cuidar e trazer conteúdo e melhores práticas no que tanja a hospitalidade, no que tanja a relacionamento. Então, nós temos treinamentos que nós fazemos em company, temos aí esses eventos, que são esses cafés da manhã, e temos outros que fazem parte dentro do programa IBI de Excelência Hospitalidade Empresarial. Pode passar, Jéssica. Que as empresas profissionais se tornam membro e tenha ali um pacote de benefícios. Aqui, né, vou colocando um pouquinho, vou apresentar quais os benefícios de ser membro. Pode seguir. E aqui nós temos primeiro os grupos de estudo. Temos quatro grupos de estudos, que é o Experiência do Cliente, Inovação, Tecnologia, Pessoa, Saque e Ouvidoria nas Empresas. Eles têm reuniões mensais, todas online, por isso quem está no Brasil inteiro, se quiser, vai ter acesso a participar. O IBI, nesses últimos tempos, tem feito só presencial as visitas de destaque, que inclusive na semana que vem, quarta-feira, temos um grupo para levar na Porto Seguro. Os demais são todos online. Então, o Brasil inteiro pode participar, que não vai perder. E esses grupos, ele tem, existe uma coordenação, e eles discutem os temas que eles definiram numa reunião prévia inicial do ano, onde eles fecham o cronograma e fecham o tema ou dois temas que eles vão estar discutindo durante o ano. E isso vai gerar conteúdo para o mercado, que eu falo mais para frente. Tem esses cafés da manhã, mini-meetings são temas, nós estamos fazendo um sobre felicidade, aconteceu um primeiro encontro, é um encontro online, que só os membros do programa podem participar, de 45 a 1 hora, e nós estamos fazendo a primeira parte 1, agora vai ter mais, se a felicidade é possível medir. Nós estamos justamente, criamos parte 2, pelas discussões que tivemos na primeira parte. E assim os temas acontecem, e sempre no formato dos cafés da manhã, como hoje, troca de experiências, uma conversa aberta, ou trazendo um ou dois estudos de caso sobre um tema que nós aí definimos previamente. Ok? Pode passar, Jéssica. Aqui nós temos aqui os motivos, né? Eu coloquei aqui, medir a gestão da hospitalidade e da experiência, as visitas que eu coloquei, elas são exclusivas para quem é membro, e nós temos sempre o objetivo em criar, até alguns indicadores já foram criados pelos grupos, e é uma discussão que, assim, é muito rica, por quê? Porque todos os níveis podem participar, eu falo níveis hierárquicos, nós temos analista, até o gerente, pode ser diretor, não há nenhum tipo de discriminação, e nós achamos que isso contribui para uma ajuda colaborativa, onde se gera um conteúdo rico. E eu digo que quem mais sabe é com quem está na mão na massa. E essas pessoas que estão nas operações trazem muito conteúdo, muito conteúdo, então existe muita troca, tá? Pode passar. E aí os outros dois que eu coloco também, como os principais, olha aqui os grupos de estudos, gente. Olha os estudos que já foram publicados, existe uma página no site do IBE, e vocês veem nas redes sociais, onde tem lá estudos e artigos, e tem aqui desenvolvido pelos grupos de estudo. Olha, o ano passado saiu uns seis pilares da experiência do cliente, a aplicação de framework para trabalhar a busca de melhorias, aí tem na parte de pessoas, nós temos acho que mais de vinte já publicados, e temos ainda mais cinco para serem publicados. Vocês podem olhar no site, vocês encontram tudo isso. Tudo de discussão interna de grupo de estudo. É lógico que tudo que é publicado, como artigo, como estudo, não há identificação, nome das empresas, não, e quem assina esses artigos? São os coautores, eu digo que são os participantes do grupo, que tiveram no mínimo cinquenta por cento de participação no ano naquele tema. Então, o IBE é um mero facilitador, e o coordenador, obviamente, cuida desse grupo, e faz essa geração de conteúdo junto. Então, gente, acabamos de fechar um ontem, tem quatorze páginas, porque não dá para ser menos que isso, porque tem muito conteúdo de discussões, de ações, de engajamento para a liderança, que estão imbuídas aí nesse artigo. Pode seguir, por favor. Pessoas, aí nós temos de tecnologia, metaversa já foi, o uso da tecnologia para aplicação da AESHA já foi discutido, o uso de IA com foco no atendimento ao cliente, que eles estão continuando a discutir, saque ouvidoria na empresa, antes era da saúde, agora é nas empresas, o impacto da LGPD, empoderamento da ouvidoria, agora nós estamos discutindo as características de saque ouvidoria nas diferentes empresas. Pode seguir, por favor, Jéssica. Então, esses são os grupos, e aí a gente tem os planos de plano empresa, bronze, prato ao ouro, que se diferenciam pelo número de pessoas que podem participar das atividades, membro profissional, a minha empresa não quer, mas eu quero, você entra e tem os benefícios exclusivos para você, e membro estudante, uma condição melhor, ele participa de tudo, numa condição, ele está fazendo uma pós-graduação, está fazendo um MBA, ele participa também e agrega. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, e agora, obviamente, vou tirar, por favor, pode tirar, Jéssica, vou me apresentar, pedir para que os nossos três, Douglas, você consegue abrir sua câmera, por favor? Minha câmera está aberta, e eu não estou, ah, eu não estou te vendo, porque tem, ah, na minha divisão, desculpa, tá, Douglas? Eu acho que eu não coloquei minha exibição aqui, eu não estou te vendo, galeria, ó, que estranho. Bom, enfim, vamos seguir aqui, eu vou pedir para, eu queria, antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu queria pedir para cada um dos nossos palestrantes, contar um pouquinho deles, né, quem, quem são, o que que eles, né, o que que eles, qual o expertise desse, então, vou começar pela, hoje eu estou com dois homens e uma mulher, nossa, hoje está diferente, porque normalmente eu só trago, falando que eu sou feminista, eu só trago mulheres, eu falo, eu não tenho culpa, tem muitas mulheres nas áreas hoje de relacionamento, então, eu vou pedir para, né, a Letícia Gomes, Mary Kay, se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho dela, e vamos em frente, Letícia. Bom, vamos lá, então, eu sou uma Mary Cat, né, trabalho aí na Mary Kay há 14 anos, e na Mary Kay, é, eu tenho a experiência, de trabalhar tanto com a parte de tecnologia, qualidade, treinamento, projetos, processos, e toda a parte de suporte, né, que a nossa força de vendas precisa, quando tem um problema, com o pedido dela, então, é uma área bem dinâmica, né, cada momento, é uma situação diferente, então, é muito rico, porque a gente busca muita melhoria, até por trabalhar com a metodologia, ali na área, e na Mary Kay como um todo, então, eu tô aqui pra tentar ajudar, né, e também aprender com vocês um pouquinho, tudo de legal que a gente tem, e compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, lá dentro da Mary Kay. Muito obrigado, eu queria que, né, Mário, posso pedir Mário, Mário, do Mário Luiz, do Einstein também, parceiro nosso também de muito tempo, contasse um pouquinho, né, do seu, do seu atual, do seu atual, né, enfim, e um pouquinho de sua carreira também. Bom dia, bom dia, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela presença aí do pessoal, eu sou o Mário, eu tô aqui no Einstein tem quatro anos, eu cheguei junto com a pandemia, eu tô na liderança de uma equipe de contact center, uma equipe maravilhosa, que tá aqui cheio de gente aqui me ouvindo, mas, gente, nosso desafio é fazer com que a entrada do nosso cliente, que não é entrada fácil, né, quem busca hospital não é um atendimento simples, né, fazer com que seja menos atretado possível, e aí um desafio também de engajar para a linha de saúde, né, para que ele realmente execute o exame, faça o exame, faça os seus procedimentos e tudo isso. Eu sou carioca, tô aqui em São Paulo, tem uns 20 anos, por aí, vim muito cedo, Você faz palco de carioca. É, faz isso, faz isso. Você não tem que mais sotaque, quase, Mário. Pois é, eu tento disfarçar. Mas, e aqui com esse, com esse time, o nosso desafio é fazer, transformar um pouco dessa, é, dessa, desse trabalho que não é tão fácil de colocar o cliente numa área de saúde, fazer um pouco do dia a dia nosso um pouco mais divertido, e, e engajar os nossos pacientes para entrar dentro do sistema. É isso. Muito legal, muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei, eu só vou perguntar, Letícia e Mário, vocês estão vendo o Douglas? Eu não vejo o Douglas. Douglas, nós não estamos te vendo, eu achei que fosse só eu, Douglas. Ah, eu posso falar uma coisa especial? Pode. Eu, além de ser carioca e trabalhar no Einstein, eu sou cliente do Quinto Andar. Ixi, comecei. É, então, não... Ah, eu vou mandar um kit para você, você sabe, né? É, eu já usei, eu já usei Mary Kay há algum, algum tempo, mas, assim, do Quinto Andar, exclusivamente, eu sou, sou cliente do Rio de Janeiro, tive experiências ótimas com eles, então, assim, de verdade, foi muito legal estar dividindo aqui o, o espaço com, com o Douglas, com vocês, e, em especial com o Quinto Andar. Gente, só uma coisa, não foi nada combinado, tá? Porque ficar, né, um achando, falando do outro, e vai ficar bem assim, ah, a Beatriz encenou para cada um falar bem do outro, eu não encenei nada não, tá? Não, eu sou cliente deles, tem mais tempo, tem uns 3, 4 anos. O Jéssica, me ajuda aí, porque o do Douglas não está aparecendo imagem para mim, tá? Acho que para eles também. O Bia, me coloquei aqui para destacar para todos, ainda não aparece para vocês? Não, 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 não aparece, mas a câmera está liberada para ele. Dá uma olhada na sua câmera, se não está, de repente, né, não sei se virada para você, alguma, alguma coisa assim. Não, a minha está normal aqui. Tranquilo, nossa, nós não estamos te vendo mesmo, Douglas, vai ser difícil não vê-lo, viu, Douglas? Mas vamos ver se você consegue aí. Bom, eu vou pedir para você apresentar, pode ser? Boa, pode sim. Então, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelo convite, de estar aqui e dividir esse papo com duas pessoas incríveis, que eu tive a oportunidade, três pessoas incríveis, né? Então, que eu tive a oportunidade de conhecer, Bia, Letícia e Mário, que não conhecia antes. Então, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado também por quem se inscreveu e está aí assistindo esse bate-papo, espero que a gente consiga agregar um pouquinho aí de conhecimento para vocês, com as experiências que a gente vai trazer aqui. Então, sou Doug, eu trabalho com a experiência do cliente há 15 anos, eu comecei trabalhando numa varejista de imóveis, depois passei, que era Marabras, depois passei por uma foodtech, que era o iFood, passei pela XP Investimentos e hoje estou há três anos no Quinto Andar, e aqui no Quinto Andar a gente fala que a gente tem como propósito fazer com que as pessoas amem o lugar onde elas moram, e como CX a gente fala que a gente está na construção do nosso CX dos sonhos, para entregar uma experiência única e incrível para os nossos clientes. Então, hoje é um pouquinho do nosso desafio aqui, dentro de CX hoje eu lidero as áreas que a gente chama de sustentação, que é uma área transversal entre as operações de atendimento que a gente tem, então hoje ficam comigo as áreas de melhoria contínua e processos, treinamento e qualidade, engajamento e cultura de CX e projetos e iniciativas estratégicas. Quase nada. Isso é pouca coisa. É, pouca coisa. Realmente é muito pouca coisa, Nossa Senhora, você tem tempo para fazer tudo na vida, mas tudo bem, perfeito. Então, obrigado aí também, Douglas. Gente, vamos continuar. A nossa ideia é cumprir horário, tá? A nossa ideia é no máximo, no máximo, aí passando, se for, no máximo cinco minutinhos, que nós começamos além, mas vamos seguir. Então, eu vou jogar a pergunta aí, queria que vocês aí falassem um pouquinho dos canais de atendimento da empresa, né? Se há essa integração, porque você fala tanto no Omnichannel, né? Ou é outro misturo Omnichannel com multicanais, enfim. Eu queria conhecer de vocês um pouquinho os canais e se eles estão integrados ou não. Então, vamos começar aí. Pode ser, Mário? Pode, claro. Então, aqui a gente ainda tem uma visão um pouco de multicanal e a gente está num projeto... Para a gente é muito importante essa questão de omnicanalidade, sabe? Porque, independente do canal que o cliente procure a gente, é importante que a gente dê sempre as mesmas ofertas. Isso daí vai... Durante o nosso bate-papo, a gente vai aparecer isso mais vezes. E a gente está com um projeto grande, com uma empresa grande de tecnologia, para justamente entrar com esse processo de omnicanalidade. Tem um viés importante de eficiência operacional, mas mais do que isso, é você não desgastar o teu relacionamento com o cliente ao longo da cadeia, perguntando para ele mais de uma vez repetidamente as coisas ou dando informações diferentes por causa de canais diferentes ou, pior ainda, oferta de produtos, oferta de serviços, de agenda. A gente aqui trabalha muito com a questão de agendamento. Então, se você, de repente, ofertar uma data diferente, dependendo do canal que ele entra, é uma coisa muito complicada. Então, a questão de omnicanalidade, para a gente, é um viés muito importante a gente estar trabalhando firme para isso. Hoje, na questão de canais, a gente tem o Bia mais presencial, a gente é muito forte, o cliente ainda vai muito lá no pronto atendimento, tem todas essas coisas e faz de lá o seu agendamento de um exame e tal. A gente tem o telefone, que também é muito forte, e a gente tem WhatsApp, app, rede social. A gente é bem posicionado na oferta de canais, que é uma estratégia importante. Mas a questão da omnicanalidade, independente do canal que ele procure, e que a gente sempre enxergue a Bia como cliente única e oferte, às vezes, mais coisas a partir daí. É, eu imagino que na saúde você tem muito a questão do presencial. Com certeza, as pessoas que querem ter esse acesso, querem resolver as suas questões, que são muito mais delicadas, muito mais fragilizadas, porque falar em saúde não é falar em cosméticos que nem a dona Mary Kay. Certo, dona fofa? E aí, Letícia? É verdade. Na Mary Kay, a gente tem o telefone e o chat. Então, antes deles, tem os bots, mas oficialmente ela tem o contato via telefone e chat. Dentro da operação, a gente tem toda uma tecnologia que se ela entra o telefone e o chat, eu sei todo o histórico dela. Mas a gente ainda não é também omnichannel, a gente é multicanal, até porque nas redes sociais a gente não atende, a gente direciona para os nossos canais de telefone e chat. Então, hoje a gente também busca ter esse omnichannel, que faz toda a diferença, porque o nosso foco é enriquecer a vida das mulheres, é atender a força de vendas. Então, a gente hoje busca que ela tenha o melhor atendimento, indiferente do canal que ela escolher, mas ainda a gente tem uma caminhada aí para tornar todos os canais que ela tem, como o Instagram, que é super em alta hoje, TikTok, a gente tem aí centralizado, mas ainda não temos. Lembrando que você tem dois públicos, né? Seu público consultora e seu público consumidor. Exato. E os dois utilizam os mesmos canais, ou via telefone, ou via chat e as redes sociais, mas eles não estão totalmente integrados. E eu sei que a Mary Kay tem uma necessidade de troca muito grande da chat com a voz, é isso? Do bote com a voz, desculpa, bote com voz. Gente, ela está tentando trocar a experiência aí, foi difícil encontrar no mercado quem está usando hoje o bote com voz. Certo, Letícia? Certo. Se quiser, eu até falo um pouquinho, né? Porque, assim, os nossos bots, tanto no chat quanto na voz, ele tem uma estrutura de linguagem natural. A gente usa o Dialogflow da Google, que é bem comum de mercado, que nada mais é do que o processo que ele envolve dividir as palavras em partes menores para entender o contexto, entonação, gramática, para ele buscar a melhor resposta para ela. Então, dependendo do contexto, eu tenho várias respostas que eu posso oferecer. E é uma tecnologia super legal, ela é a AWS, né? Ou seja, ela está na nuvem, é cloud, que facilita muito toda a parte de atuação, se a gente quiser fazer alguma integração. E o benefício para ela, Bia, assim, antigamente, quando não tinha, ela ficava muito em espera para falar poucos minutos com a atendente. Cadê meu pedido? Ah, você vai entrar no lugar. Tá bom, obrigada. Então, é algo, assim, a gente pensou que é muito simples. Eu posso colocar num bot. Então, informações super simples, que não tem complexidade nenhuma. Informação que, se ela cai com o atendimento, vai ser exatamente a mesma. Então, a gente deixa no bot para ela ganhar tempo. E a gente também ganha agilidade, porque só cai para o atendimento ao que realmente precisa de uma tratativa diferenciada, ou é uma reação adversa. É um problema, de fato, que eu preciso ter interferência da pessoa. Mas, se não, os nossos bots atendem muito bem o nosso público hoje. Tanto consultora, quanto cliente final. É isso aí, né? Como você estava falando, né? O nosso tema tecnologia. É facilitar aquilo que é simples, está na mão, a pessoa não quer nem repetir um contato, não quer perder tempo. E deixar o espaço para as coisas mais complexas. É. E o mais importante dessa tecnologia, que beneficia também a nossa força de vendas e os clientes, eu não deixo ela no looping. Sabe aquela coisa chata que você quer sair daquele robô e você não consegue? Não consegue. A gente não faz isso. O próprio robô, quando fala, nossa, esse assunto, eu vou te passar para o humano, porque eu não consigo resolver. E se ela quiser falar com o humano, ela pede e a gente transfere. Então, acho que esse é o maior ganho, né? Se eu não estou obrigando ela a ficar no bot. O bot, ela já tem confiança nele, porque ele dá a informação correta, mas se precisar, ele também dá a oportunidade de falar com o humano, que é fundamental. Que realmente ficar no looping, né, Douglas? Ficar no looping para resolver questões, por Deus, é melhor não ter nada e continuar com o telefone, porque é duro, é duro. Machuca muito o cliente, né? Ficar no looping infinito ali, né? Bom, aqui no Quintandar, a gente também hoje, multi-channel, né? A gente tenta oferecer uma experiência de omni-channel para o nosso cliente, muito mais hoje por processo. Então, tendo ali o nosso analista, dando o contexto para o nosso analista, de todos os canais que o cliente passa, porque o analista tem uma visão única. Mas a gente também tem um projeto de tecnologia que a gente tem chamado aqui dentro do Quintandar de single door, que é a gente ter uma única porta de entrada do nosso cliente, que é o nosso aplicativo. E aí, sim, a gente passa a se tornar o mini-channel, porque a partir do momento que eu coloco o meu cliente dentro do meu aplicativo, eu consigo ter uma jornada muito mais contextualizada, porque eu vou conseguir entender em que momento da minha jornada ele está e como é que eu posso oferecer autosserviço, como é que eu posso oferecer um canal de atendimento que tenha um melhor desempenho para a demanda que ele está me trazendo. Então, se ele está me procurando porque ele quer um reembolso e eu preciso ter uma verificação de documento, se eu oferto a voz para ele, ele vai ter uma experiência já quebrada, porque ele vai entrar na voz e eu vou precisar depois direcionar ele para um outro canal. Agora, se ele entra num chat, eu vou conseguir fazer com que ele tenha uma experiência sem quebras ali, porque eu vou conseguir mandar o documento, eu vou conseguir verificar o documento. Então, a gente tem desenhado essa estratégia de single door para que a gente se torne para que a gente se torne omnichannel, para que justamente o nosso cliente entrando dentro do app eu consiga ter toda uma gama de autosserviços e canais que eu oferte para ele tendo uma visão única da experiência e do meu cliente. Então, estamos... Pode falar, Bíblia. Mas, Douglas, se ele quiser entrar da forma como ele quiser, como é que é? Ele atende? Porque às vezes tem pessoas que ainda acho difícil, mas, enfim, existe. Ele não quer entrar pela PP, ele quer falar com quem está a andar. Como é que você procede nesse caso? Sim. Hoje, a gente já tem parte da nossa base de usuários que a gente já tem ali migrado para o single door, mas tem uma parte que ele ainda não migrou e aí temos alguns perfis. Então, a gente tem desde o cliente que não consegue acessar o app por algum problema e aí a gente tem desenvolvido aqui como é que a gente trata isso, porque ele pode ter um problema de login e não conseguir entrar no app. E eu não posso deixar de capturar a demanda dele e dar a tratativa dele, principalmente porque aqui a gente está falando de larga. Então, eu tenho um assunto super delicado. Se um cliente que tem, sei lá, um incêndio no imóvel dele, eu não posso ficar forçando ele a entrar no meu app e não dar uma alternativa para ele. Então, a gente tem também um outro caminho que não é o que a gente quer priorizar e aí eu acho que tem um trabalho super importante de user education que a gente tem que fazer e faz parte desse nosso macro plano do single door que é, cara, eu também preciso educar o meu cliente de quais são os benefícios dele quando ele entra no meu app para que seja um engajamento natural dele entender, olha, esses são os benefícios. Se eu entro num canal onde eu não tenho todo o contexto, onde eu não tenho todas as informações de quem eu sou para o quinto andar, eu perco na minha experiência porque eu poderia ter mais velocidade, porque eu poderia nem precisar chegar num humano entrando pelo app. Então, é um pouco do caminho que a gente tem desenhado. A gente também aqui tem uma questão de etarismo importante, né? Então, a gente tem, a gente atende os mais diversos, as mais diversas faixas etárias que hoje em dia não tem mais tanta relação com tecnologia, a gente vê pessoas mais velhas que dominam a tecnologia tanto quanto pessoas mais novas, mas a gente tem ainda a um público que não está inserido na tecnologia. Então, a gente aqui, todo o nosso processo ele é digital, mas a gente também tem cliente que vai lá bater na nossa porta do escritório para entregar uma escritura de um imóvel, para querer entregar a chave. Então, a gente também tem um processo de inclusão e de educação dessas pessoas que não são tecnológicas para se inserirem dentro dessa realidade que é o serviço principal que a gente oferece. É, e você está falando, mas fizeram uma pesquisa interessante que os jovens, grande parte dos jovens têm dificuldade com a tecnologia. Acredite se quiser, tá? É uma coisa extremamente surpresa, foi aí, acho que há umas duas semanas, dizendo como eles ainda têm dificuldade com a tecnologia. Eu falo, nossa senhora, imagina nós, então, mais velhos, como seria essa adaptação? Ô Douglas, Douglas, tenta ver se você consegue entrar com o seu vídeo, porque nós continuamos, a Jéssica está me dizendo que está liberado, mas nós não conseguimos vê-lo. Se depois você tiver tentado de uma maneira, seria muito legal ficar olhando para você também, tá? Bia, minha câmera está aparecendo aberta aqui para mim, é porque eu não sei se ele tem limite de tela repartida aqui para vocês, porque não sei se ele só mostra três. Se você colocar ali na exibição locutor, eu não apareço também? Eu não, eu deixo até olhar aqui, porque eu não conseguiria muito te ver, aliás, eu e todo mundo quer te ver, com certeza, locutor aqui, eu vou por locutor, deixa eu ver se aparece, ó, a hora que eu falar deveria aparecer para você. Continua para mim fechado, ó, Letícia e Mário vem ou não? Não, também não. Também não. Tá bom, vou ver aqui o que eu consigo fazer. Vamos seguir, vamos seguir, sem problema. Você estava comentando ali sobre os jovens, e tanto é que a gente nem faz mais essa relação aqui, de a pessoa que tem mais idade e a pessoa que tem mais dificuldade para acessar, a gente não faz mais essa relação, a gente também vem entendendo que tem pessoas mais velhas que conseguem se inserir tão bem na tecnologia quanto as pessoas mais jovens. Com certeza, posso me incluir em uma delas, sou usuária, mas tudo bem. Gente, vamos lá, em relação à parte do, né, o percentual, eu acredito que vocês, se forem olhar hoje, vocês devem estar, pelo menos, deixa eu estar fazendo, estou aqui falando no número, tá? mas no mínimo, no mínimo, vocês devem estar aí com 60% dos canais sendo atendidos pelo canal digital, eu estou falando uma besteira, joga na mega, Bia, joga na mega, estou encheio, aqui na American é isso mesmo. Para a gente aqui já é diferente, já não é tudo isso. Você menos, eu imaginei que você fosse diferente, Mário. Mas você sabe que a gente tem uma parcela de público aqui, a gente tem uns serviços que é a medicina esportiva no espaço A, que é para potencializar os atletas. E nesse público em específico, a gente tem esse mesmo percentual, 60%. Mas quando a gente fala aqui do hospital, da medicina diagnóstica e tal, 30% do nosso público procura esse canal. E tem uma coisa que você estava comentando, da particularidade do público, e para a gente é um pouco diferente, porque não necessariamente é relacionado ao tipo do público, é mais relacionado ao tipo de serviço. Então, as pessoas, por exemplo, para você agendar uma consulta, é mais tranquilo que você faça isso via um atendimento digital, porque você vai lá e faz a escolha da tua data e faz. Agora, quando você tem uma gama de exames para você fazer, você prefere ligar e falar, porque você precisa ter até as questões dos preparos, a combinação de agenda, tem uma série de outras coisas que você precisa combinar. Então, você prefere falar com uma pessoa. O mais importante de tudo isso é que a gente esteja posicionado e oferece todos esses canais, para que o cliente, quando ele queira falar com o WhatsApp, ele tenha lá o WhatsApp para falar, tenha os mesmos serviços e quando ele quer agendar, e o mesmo cliente, quando ele quer falar com a gente para agendar uns exames mais complexos, alguma coisa relacionada à oncologia, por exemplo, quer saber um pouco mais para que ele tenha um telefone para buscar a gente. E no caso de você, no caso Douglas, você aí, que é, gente, isso aqui é uma coisa mais chata, é um contrato de aluguel, um contrato de, eu pergunto, como é que funciona aí para, porque devem haver muitas dúvidas e normalmente um contrato é uma coisa cheia de detalhes, de coisas que as pessoas não dão muita atenção. Como é que funciona isso para você, Douglas? Bia, aqui é engraçado, né? A gente, quando vai olhar para o nosso volume de chamadas que a gente recebe na etapa de pré-contrato, a gente divide basicamente em pré-contrato, ongoing, que aí é depois da assinatura do contrato enquanto o cliente está vivendo, e a etapa de off-boarding que é a saída. Na etapa de pré-contrato, o meu terceiro maior motivo de contato são pessoas me ligando para falar como elas assinam um contrato via DocUnsign, porque justamente não é tão claro ou as pessoas ainda têm um pouco de insegurança de um processo todo digital, né? E a gente nasceu com o objetivo de desburocratizar esse processo de aluguel e de venda de imóveis, mas é um trabalho que a gente tem que fazer muito de quebra de barreiras que a gente tem da sociedade mesmo que está acostumada com o processo que ele é, eu vou lá na imobiliária, eu assino o contrato fisicamente, então é um processo de educação contínua que a gente tem feito, e é interessante a gente olhar para isso, porque quando eu tenho o meu terceiro maior motivo sendo pessoas com dúvidas de como elas assinam, eu tenho uma oportunidade no meu produto de conseguir dar mais segurança, de conseguir dar mais informação para que o meu cliente se sinta confortável com esse processo tecnológico, então a jornada de pré-contrato é uma jornada que ela está sendo revista pelo nosso time de produto justamente para que a gente consiga dar mais segurança e para que a gente consiga ter mais instruções ali para o nosso cliente de como é esse processo digital. Nossa, muito legal, Douglas, porque, confessa comigo, Douglas, que é coisa mais chata do que ficar verificando o contrato. Fala, pensa, né? Então, eu imagino que as pessoas às vezes têm dúvida, ela quer falar com alguém, ela quer lá ligar e perguntar, e vocês estão sempre disponibilizando essa possibilidade de tirar dúvidas com alguém? Sim, a gente sempre tem ali o nosso time de atendimento, eles atendem, no pré-contrato a maior parte é de dúvida, e como não é um processo, de novo, né? É um processo digital que por muito tempo foi um processo físico da pessoa indo nas imobiliárias tradicionais, gera muita dúvida, dúvidas super simples. Tem pessoas que estão ali num processo de envio de proposta, né? Então, quando você está ali no processo de falar, o inquilino manda a proposta e o proprietário analisa a proposta, tem inquilino que me liga só para falar, olha, minha proposta de fato está na mão já do proprietário e no meu aplicativo está mostrando lá, olha, o proprietário está analisando, mas existe uma insegurança e aí a gente tem todo um time preparado para que consiga suprir a necessidade desse cliente, seja ela uma dúvida, seja ela uma insegurança, seja ela de fato um problema que a gente precisa atuar. Mas também me acho que tem outro ponto que a gente tem, a gente trabalha muito para que o nosso contrato, ele também não seja um contrato super longo, com cláusulas que não precisamos ter, então a gente também tem um trabalho, quando a gente fala de simplificar, não é só na nossa jornada de atendimento, todo o nosso produto, todo o nosso processo, ele tem esse olhar de como é que eu entrego uma experiência simples para o meu usuário final. Muito legal, legal. Muito bom, muito bom, né? É diferente. Eu estou até, inclusive, aqui vendo, você viu o Oswaldo Cruz colocando aqui, a Priscila colocando aqui também, Mário, o mesmo percentual que vocês, atendido pelo app, pelo WhatsApp, legal. Eu já vou aproveitar e colocar uma pergunta aqui, interessante, que foi feita pelo Alessandro, inclusive, do próprio Einstein mesmo, né? Como funciona, como administra o público PCD? O público PCD é aquele público que tem necessidades aí, no caso, né, especiais, e não usuários, ou seja, que não utilizam tecnologia. Como é que vocês estão preparados para atender que tem um público, para isso? Então, a pergunta, eu vou começar, Letícia, e depois o Mário e o Douglas tiveram alguma coisa para agregar, mas vou primeiro direcionar para Letícia. Bom, na Mary Kay, a gente está visitando agora, né, várias tecnologias, inclusive para colocar no site para esse público, porque, de fato, hoje a gente só tem esses canais mesmo de telefone e chat, como eu falei, se a pessoa pede para falar, ou se está no chat, a gente também pede para falar com a gente, existe a transferência, mas eu não ainda não estou totalmente preparada com o Mary Kay para atender esse público no nosso atendimento e no nosso site. Então, a gente está em negociação aí, né, com um parceiro, porque hoje tem sites que você pode modificar para diminuir luz, aumentar luz, aumentar letra, diminuir letra, que pega todos os públicos, né? Então, a gente está em negociação, a gente está trabalhando por conta da força de venda, inclusive uma delas que nos questionou bastante. Hoje, quem faz essa interface e ajuda é a própria consultora, né, quando é um caso de cliente e quando é a consultora, a gente tem o suporte delas como a iniciadora, diretora, mas, de fato, não é o ideal. Então, a gente hoje está começando a se preparar para esse público onde a gente enxerga que eles estão aderindo mais a Mary Kay, então, isso é ótimo, porque é uma oportunidade que todos podem ter, mas eu ainda, né, estou nesse processo. Então, a gente está olhando aí o mercado, o que tem de legal para a gente conseguir colocar e atender esse público também. Mas hoje, eu não tenho nada em especial mesmo. É, e hoje está bastante comum. Até o nosso próprio site, o do IBE, tem acessibilidade, tá? Então, se vocês entrarem lá, a pessoa consegue participar. Vai estar uma coisa hoje, vamos dizer assim, mais comum. É, exato. Por isso que a gente está correndo atrás. A gente está atrasado, estamos correndo. Muito legal. Mário Douglas, alguma coisa nesse sentido também de acessibilidade para o público PCD, para não usuário, alguma coisa a mais? Podemos seguir. Acho que a gente pode seguir, né? Daqui da questão do hospital, a gente não tem como não lidar com essa questão, né? Uma coisa importante que a gente pode acrescentar é que às vezes quem procura e para a gente acontece isso bastante, bastante vezes, é que não é o próprio usuário, né? E a gente precisa se preocupar com isso na questão da identificação. Às vezes o pai liga para agendar um exame para o filho. Então, não necessariamente é uma questão de PCD, mas é uma questão de acesso de você facilitar para que outras pessoas usem ou indiquem o seu serviço ou contratem o seu serviço para terceiros, né? A gente tem uma estrutura de checar, por exemplo, que quem liga são os secretários dos executivos e a gente precisa estar preparado para isso. Acho que é só um adicional. Muito legal. Legal. Em relação à questão, né? A questão de... Coloquei aqui uma questão bastante do cara do atendimento. Quando vocês olham hoje o mercado, né? Vocês estudam tecnologia, eu olham que Mário menos, mas Douglas e Letícia com as suas empresas uma pegada maior na parte de digital. Vocês sentem aí, né? O que que os clientes mais percebem? Obviamente, vocês devem fazer pesquisas, né? Ou NPS, ou SESAT, o índice de esforço, não sei o que que vocês utilizam, porque depois nós podemos até comentar nos indicadores. O que que vocês percebem essa aceitação, essa cara? Quando eu olho para o quinto andar, né? O que que mais aí eles percebem nessa relação positiva através do uso ou não da tecnologia? O que que vocês tivessem que alencar? Tecnologia agregou. Isso ninguém tem dúvida, não vamos discutir isso. Mas até que ponto ela vai para que meu cliente, no final das contas, fale assim, poxa, que atendimento bacana que eu tive com o quinto andar ou que atendimento bacana que eu tive com o Einstein. O que que mais ele percebe nessa relação? É mais humana, porque tem um apelo maior humano ou porque eu tenho os canais muito fáceis de eu acessar, quando não consigo, obviamente, eu consigo acesso humano. O que que vocês definem hoje como a cara do atendimento de vocês, obviamente, a tecnologia embutida aí. Quer começar, Douglas? Boa. Bia, eu acho que a gente também tem... Oba! Você apareceu. Apareceu. Eba! Ótimo. Ótimo. Óbvio que eu também acho que essa... A percepção para o cliente entre ter um canal ou uma pessoa, ela também vai mudar de acordo com o perfil do cliente, porque eu tenho uma pessoa que não quer falar com o humano, ela quer se auto-resolver pelo aplicativo, só que se eu fosse elencar, eu vou elencar que a humanização para mim, eu acho que era o fator principal ali, porque eu acho que dependendo... Independente, se você não consegue se auto-resolver com a tecnologia, você vai precisar de um humano e dependendo da tua demanda, você vai precisar falar com o humano. E é um trabalho que a gente tem feito fortemente aqui no Quinto Andar, a gente fala aqui que a nossa essência de CX é cuidamos das pessoas para que cada experiência seja única e incrível, e quando a gente fala de pessoas, a gente deixou no sentido amplo porque eu quero cuidar do meu analista, eu quero cuidar do meu cliente, dos meus stakeholders, e aí eu vejo a tecnologia apoiando a gente para que a gente tire todo o esforço operacional do meu analista, para que o meu analista possa se preocupar em, de fato, acolher o meu cliente. Então, é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, então a gente olha para, eu estava há duas semanas atrás num evento com alguns executivos de outras empresas falando justamente sobre isso, que eu não vejo a tecnologia substituindo o humano, eu vejo a tecnologia ela sendo um apoiador, ela sendo uma pessoa que, uma frente que vai ajudar a gente a potencializar o que o humano tem de melhor, que é toda a parte de sentimento, de humanização, de acolhimento que hoje a gente ainda, a tecnologia ainda não consegue fazer, a tecnologia não consegue sentir como um humano sente. Então, o meu ponto aqui com tecnologia é a tecnologia deveria me ajudar a tirar o esforço operacional, demanda que não deveria chegar no meu analista porque ela é extremamente operacional, deveria ficar lá na minha tecnologia e o que é super sensível deveria vir para o meu humano aqui atender e dar uma experiência única e incrível para o meu cliente. Que legal, com certeza a tecnologia vai fazer essa separação para você porque já tem até solução, gente, ontem eu estava fazendo, dando um overview aqui para poder conversar com vocês de tecnologia e eu vi até análise de sentimento, eu ouvi pegar, captar o batimento, se bateu, se bateu, alguma coisa assim para poder transmitir ou transcrever se ele está satisfeito ou não está satisfeito. Aí vem uma questão ética, vem uma questão de tomar cuidado se isso não é mal interpretado, quando você pega um conjunto, então assim, a que ponto que nós estamos chegando, essa coisa de substituir, gente, eu acho que esse assunto já deu, as pessoas falam, falam, discutem, gente, já deu, não vai substituir, a tecnologia é importante, mas assim, o fator humano aí que você está colocando, cada vez mais se tentando a tecnologia ser humana, mas ela, gente, coração, sentimento, não é, está na nossa aqui, é o homem que programa tudo isso, mas quem faz a execução, quem que percebe, eu falo que a linguagem corporal é 55% da nossa comunicação, gente, como que vai substituir? Tenta-se, no melhor possível, mas não vai ser, não vai ser o Douglas, não vai ser a Letícia, então assim, essa discussão, eu acho que é dizer o que eu posso tirar de melhor, como você está colocando aqui, e agregar para facilitar para coisas mais simples, eu acho que a Letícia e o Mário, o Mário então, o Mário colocou, gente, o Mário não vai conseguir aumentar muito o canal dele de digital, porque as pessoas estão no hospital, estão com as suas dores, com as suas mazelas, e ele vai querer ficar discutindo alguma coisa, ele quer saber pontualmente, falar com o médico, falar com a enfermeira, falar com qualquer pessoa, até tem uma colega nossa aí do Mundo da Hotelaria, que tem apartamentos, que aluga aí por temporada, por, enfim, as pessoas lá, tem toda a tecnologia, mas eles percebem que são pessoas que vão ficar temporário naquela residência, e o que mais elas sentem é solidão, elas descem na recepção e ficam conversando com as pessoas do atendimento, elas contam a história de vida, elas compartilham, por quê? Porque elas se sentem sozinhas, e eu falo assim, você vai conversar com a máquina, e aí tudo legal, mas tem uma hora que a máquina vai parar, então assim, Mário e Letícia, e aí, vocês também, qual é a cara de vocês aí? Olha, na Mary Kay, essa é interessante, porque a empresa tem uma relação muito familiar, próxima, né, assim, a senhora Mary Kay Asch, tipo, ela é a avó, bisavó de todo mundo, né, a força de vendas tem um carinho enorme, a Bia já foi a alguns eventos da Mary Kay, a energia é outra. gente, o evento que eu fui de vocês, eu nunca mais vou esquecer, gente, eu nunca vi uma coisa, eu não sei quantas pessoas vocês agregam, mas é assim, é uma celebração às consultoras, ao desempenho, à força, e assim, é uma festa, é um tapete vermelho, que no livro tinha um tapete vermelho, para as pessoas espilávam, né, eu nunca tinha visto que existisse uma coisa assim, assim, tão emoção. É, exato, e é essa palavra mesmo, assim, né, elas têm essa emoção, e Mary Kay é tudo, e é mesmo, né, é um mundo rosa completamente diferente de muitos outros segmentos. E aí, quando veio o bot, a gente tinha um público que ligava para a Mary Kay, falava assim, oi, tudo bem? Eu estou ligando aí, só para saber, como é que está? Está sol, está frio, porque eu vou num evento aí perto, eu quero saber o que levar. Eu poderia olhar lá, né, deixa eu ver o tempo. então elas ligavam muito para isso, para conversar, para perguntar qualquer coisa. Com a entrada do bot, houve um, né, uma mudancinha, falou, opa, agora tem um robô. Umas mais tecnológicas gostaram, outras nem tanto, mas elas se acostumaram, porque criaram aquela confiança que a informação do bot é certeira, é aquilo mesmo, né, já aconteceu dela falar com o bot, o bot dá uma resposta, ela quer ir para o atendimento, o atendimento fala a mesma coisa. Aí você vê que dali para a frente, ela fala, eu vou falar com esse bot, ele me ajuda, né, e tem algumas, e olha que a voz do Google, né, uma voz robotizada, eu aviso que é uma assistente virtual. E os elogios são bem diferentes, fala, nossa, essa Rose, que a gente chama de assistente virtual, mas ela tem o nome de Rose, né, que é a Rosa, Rose. E aí, ela fala assim, nossa, essa Rose é muito fofa, ai, ela é muito legal, me ajudou muito. São elogios que parecem que está falando com uma pessoa, e não é, de tão apreço que elas acolheram o bote, né, mas foi um trabalho? Foi um trabalho, né, precisou gerar essa confiança, porque toda ferramenta, às vezes, você não tem tanta confiança, né, sei lá, será que vai dar certo? Será que vai chegar a informação onde eu quero? Será que o que ela está me falando realmente é verdade? Então, na nossa relação, teve-se uma mudança, porque a gente é muito ali, né, família, às vezes elas falam assim, ai, é minha mãe, mas não é a mãe, é a iniciadora, é a diretora, elas têm essa relação. Então, o bote veio para meio que, né, quebrar aquela coisa, mas elas falam assim, ah, aceito, vai, vem cá, Rose, né, como o bote, mas ela teve que fazer parte do contexto, não foi simplesmente um robô aleatório. Então, por isso que deu essa mudança, né, de assim, eu aceito as ferramentas agora, porque eu confio, eu aceito, e a Rose é da Marquei, né? Gente, nós estamos falando com um público enorme, eu não sei na quantidade de consultoras, porque o público principal da Marquei é a consultora, né, o consumidor é um número bem menor. Você imagina, aquela que mora lá, lá no interior do Pará, e aquela que mora aqui, nas grandes cidades. Então, ou seja, elas entenderem e aceitarem essa tecnologia na figura de um bote, para ela poder se comunicar. Exato, exato. E a gente procura personalizar o máximo que a gente pode, né? Então, o nome que ela cadastrou lá no nosso sistema, é o nome que eu vou chamar, né? Quando é um cliente, eu pergunto, né, no chat, por exemplo, como você gostaria de ser chamada? O nome que ele colocar é o nome que eu vou chamar, para ficar o mais fofo possível, para manter a nossa fofura, inclusive nos olhos, eu mando o emoji, né? Gente, são as fofas, procuro manter aquele carinho. Eu estava contando para ele, ou seja, quem tiver a oportunidade um dia de visitar a Mary Kay, eles ficam lá em Alphaville, você entra na recepção, é o tapete, dá para ir, tapete não, é o sofá cor-de-rosa, cor-de-rosa é a marca Mary Kay, óbvio, aí você tem lá um quiosque com vários produtos, então assim, é o mundo do glamour, vamos chamar assim, para quem é da área de cosméticos, os que gostam de cosméticos, hoje a gente fala que as mulheres, mas os homens também estão ligados nisso, é uma coisa que a sociedade hoje, obviamente, quer tranquilamente, então assim, é uma experiência muito legal de, o que ela colocou, de ensinar, e já foi falado ali também para o Douglas, a questão da educação, educar as pessoas, fazer elas entenderem que isso pode facilitar a vida delas, então assim, ela vem e benefício. É, e quando a gente tenta fazer tudo para ela, porque a gente vive para ela, a gente tem um programa que fala, é para ela, quando elas vão visitar a Mary Kay, por exemplo, todo mundo tem que estar com alguma coisa rosa, os meninos, não importa, todo mundo tem que estar com alguma coisa rosa, e a gente faz questão de aplaudi-las, então o escritório desce, a gente aplaude, da primeira até a última, entrar dentro do escritório, por quê? Porque é um momento, assim, eu estou entrando a casa de Mary Kay Ash, praticamente, então a gente torna a visita um grande evento, muito legal. Acho que o Douglas e o Mario, alguma coisa nesse sentido aí, eu queria que o Douglas também colocasse um pouquinho da sua cara para o mercado, Quinto Andar, obviamente, veio para revolucionar uma forma de relação em um aluguel, vamos dizer assim, eu sei que vocês não fazem venda, é só aluguel, certo Douglas? Não, a gente agora já faz venda também. Também? Uau! Também já fazemos venda também, e também desburocratizando o processo. Legal, também de venda, assim, imagina você investir todo o seu dinheiro que você juntou na sua vida, para você comprar o imóvel, e fazer o contato desse imóvel, tudo por esse canal digital, como é que essa transformação, transformação, o Douglas? Ô Douglas, vai lá, vai lá. Posso dar um depoimento? Então, essa questão do digital... Tá vendo, tá vendo? Não, você sabe por quê? Eu realmente sou muito fã do Quinto Andar, de verdade, não é puxando o saco, não, nem buscando desconto, mas é que, para mim, foi muito importante, porque eu moro em São Paulo há muito tempo, e o imóvel que eu tenho, eu sou proprietário do imóvel no Rio de Janeiro, e toda vez que eu tinha, ele está alugado pelo Quinto Andar, e toda vez eu tinha que ir lá no Rio para receber as pessoas, para mostrar o imóvel e tal, para alugar, e nisso, quando eu não podia ir, envolvia meus irmãos, e era muito chato, né, você ficar envolvendo a família para poder apresentar e tal, e eles pensaram em uma série de... E aí tem um pouco do FIGITAL, né, da... Porque tem uma experiência física, né, porque o cliente deles precisa ir lá visitar, e eu não posso ir lá, então eles bolaram, eu lembro na época, acho que tinha uma caixinha que deixava com a senha, com a chave lá para o... Porque são vários corretores que vão juntos lá para apresentar, e a caixinha com a chave do apartamento ficava ali guardada, então eu não precisava mobilizar a família e tal, pô, me libertei de ficar pedindo favor para os meus irmãos, então acho que foi uma coisa assim, para mim como cliente, foi uma coisa que funcionou super, e eu não tenho, assim, a minha experiência como cliente deles, e o último evento que eu estava comentando, que foi, nesse mês, e aí a importância de... Como é que se reflete essa questão da experiência do cliente, né? Antes de eu saber que eu ia dividir aqui o café com o Quinto Andar, eu tirei uma foto do que aconteceu comigo, e dividi com as lideranças aqui da experiência do Aston, para mostrar o que aconteceu, e dessa forma eu acabei sendo um promotor, eu divulguei uma experiência boa, e na verdade o que aconteceu foi o seguinte, foi uma reversão de um problema que eles tiveram, que na verdade eu não senti, eles têm uma proposta de cumprir com a data do aluguel, então ele repassa, independente do atraso do cliente final, do locador, locatário, independente do atraso dele, eles sempre cumprem com o prazo, e em um mês, determinado mês, mês passado, mês retrasado, eles atrasaram um dia, e eu não senti, e eles falaram, olha, como isso é muito importante para a gente, eu estou antecipando nesse mês três dias, e mandaram um e-mail notificando para mim, eu peguei esse e-mail, copiei, mandei para todo mundo, contei para os meus pais, mandei para todo mundo, então foi uma experiência super bacana, e como eles reverteram uma questão de crise, como eles se tornaram, mudaram a experiência do cliente, e com isso ganharam aí mais, não que eu já não fosse um promotor, mas mais um promotor aí. Muito legal. Perfeito, Mário. Esses depoimentos aquecem o nosso coração, e acho que ajuda a gente a ter certeza de que a gente está no caminho certo, mas o Mário resumiu muito bem a experiência que a gente tem, a gente tem justamente a experiência do, ainda ter aqui uma experiência física com alguém, então eu tenho o corretor que vai lá, e ele pega as chaves, ou na portaria, ou nas nossas lockbox, que são essas caixinhas que o Mário comentou, então ainda tem um ponto de contato físico, não só na hora da visita, mas eu tenho o fotógrafo, eu tenho o vistoriador, eu tenho N figuras que ainda fazem a representação física do nosso processo ali também, mas, Bia, é um desafio, é um desafio as pessoas conseguirem ter essa segurança de todo um processo acontecer de forma física. Eu acho que para o aluguel, isso é uma barreira que a gente já venceu, eu acho que hoje em dia as pessoas têm menos receio de fazer todo esse processo. Para vendas, é uma barreira que ainda existe, e é uma barreira que a gente vem aos poucos aqui trabalhando para a gente conseguir quebrar, e que passa muito por um user education, que passa muito também para a gente dar essa segurança. Então, o exemplo que o Mário deu aí do problema que a gente teve no mês de março, a gente, de fato, atrasou o pagamento em um dia, porque a nossa... A empresa que faz o processamento dos nossos pagamentos, ela teve uma quebra no processo dela, então não foi o que em Tandar mandou todos os documentos ali no período certo, mas essa empresa que faz o processamento junto com os bancos teve um problema. E para a gente foi uma proposta de valor ferida muito grande. E é isso, eu tive muitos proprietários que nem perceberam, porque já é algo que eles têm a segurança de que todo dia 12 vai estar o dinheiro na conta deles. Mas para a gente feria muito o que a gente acredita e o que a gente tem como propósito de companhia. E aí, nesse mês aqui, a gente antecipou o repasso em três dias. E, obviamente, criamos várias massas de manobra para a gente não precisar passar por isso de novo, porque esse é o tipo de coisa que ajuda a gente a quebrar essas barreiras da insegurança. Então, quando eu tenho já um processo super maduro de que todo dia 12 o meu proprietário vai receber, ele se sente seguro. E isso constrói a segurança também da nossa imagem, da nossa marca. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo aqui. E é um trabalho que a gente tem misturado muito bem tecnologia e pessoas para fazer acontecer. Muito bom, muito bom. Eu só estou olhando aqui. Patrícia, você perguntou, já encontram caminhos para vencer esses desafios? Você poderia repetir sua pergunta, por favor? Para mim ficou um pouco aqui perdida, tá? Então, se você puder... Bom, vamos falar um pouquinho de como medir. O que vocês estão usando, né? As pessoas adoram trocar indicadores. Aqui ninguém é obrigado a falar qual é o valor do seu indicador. Mas quais indicadores vocês hoje consideram, assim, adequados, vamos dizer. Nem sei se eu posso dizer ideais, porque cada um tem a sua limitação. Mas, às vezes, na junção desses indicadores, vocês conseguem ter uma percepção muito maior da relação, ou seja, da percepção desse cliente. Mário, o que você usa com os principais, hoje, indicadores para mensurar tudo isso? Bom, a gente tem por aqui o NPS, tem o CESAT e tem uma relação também de reclamações, que a gente chama de SAC, por aqui, por mil eventos. Só um interessante ponto aqui, independente do indicador que você tem, a gente tem uma preocupação aqui no atendimento dos incentivos, né? Então, a gente tem um indicador que é importante para qualquer célula de atendimento, call center, contact center, que é o TMA, né? O tempo médio de atendimento. Ele é um indicador super importante do ponto de vista de eficiência operacional. Agora, do ponto de vista de atendimento ao cliente, é um indicador super perigoso. E isso, a gente fala que a gente precisa ter atendimento humanizado e tal. Agora, se eu tiver um atendimento humanizado cobrando dos nossos atendentes... TMA, não tem como, né? O cara... Você está... Não, nós temos um atendimento super humanizado, mas ele tem que fazer a humanização dele em 30 segundos, em 45 segundos. Não vai funcionar. Então, é logicamente que a gente acompanha, porque é um indicador super importante para a gente fazer dimensionamento, operação, a gente cobra e tal. Mas a gente não deixa de ter ele. Por exemplo, a gente teve um atendimento recente, recente não, já tem algum tempo, mas que a moça veio falar com a gente, olha, eu queria pedir desculpa porque eu estourei meu tempo de atendimento, mas eu li um poema para o paciente. E a gente sabe que, para o nosso tipo de atendimento, às vezes, a pessoa pede, ela está ligando, ela está numa situação fragilizada e tal. O que eu falei para ela é para que ela, na próxima vez, leia um verso, né? Para que seja mais curto. Mas, assim, não posso impedir ela de fazer o atendimento da forma humanizada como ela pensa, porque senão a gente descaracteriza essa parte da humanização do atendimento, principalmente para aqui, para a área de saúde. Mas, basicamente, dos indicadores que a gente mede, até para fazer comparativo e tal, para ver como é que a gente está em relação ao mercado, é o NPS e o CESAT, quanto que ele dá a nota no nosso atendimento. E dentro do NPS, você toma cuidado com os neutros também? Como é que você trabalha com os neutros aí? Na verdade, a gente, no CESAT, a gente usa mais isso. É como a gente, depois a gente destrincha o CESAT, que é logo depois do atendimento, é de 1 a 5, a gente pega os números 1, o cara que deu a nota 1, a gente faz um trabalho importante de ligar para eles para entender o que é isso. Às vezes, ele fala, não, eu ia digitar 10 e a sua hora não entende 10, eu digitei 1. Mas só esse fato da ligação, ele já demonstra a preocupação. Então, é assim, o NPS, ele é um fruto de uma série de coisas que pode acontecer dentro da jornada do paciente. Uma delas é o atendimento. Mas ele pode ter feito um bom agendamento, aí na recepção ele não teve uma experiência tão boa, com o médico ele teve uma experiência boa, e no match disso tudo aí, uma média disso daí, ele dá uma nota X. E a gente não sabe exatamente qual o ponto que furou. Então, o CESAT para a gente é super importante para medir esses pontos da cadeia. E atuar no CESAT é entender que a gente, no final, a gente vai colher um NPS melhor. Então, tomar cuidado com essa nota média. Essa nota média, ela pode estar mascarando tantos outros pontos na jornada que não são bem assim, mas na média está tudo bem. É verdade. Douglas? Boa. Aqui, a gente também olha para o NPS. E aí, aqui, o nosso NPS, a gente tem olhado ele como uma... O NPS, ele é uma foto, né? Depois que o cliente já me avaliou, eu tenho a oportunidade ali, mas ele já viveu a minha jornada, ele já viveu a minha experiência. Então, o que a gente tem feito aqui é criado o que a gente tem chamado de Leading KPIs. São KPIs que têm uma forte correlação com o meu NPS para que eu consiga me antever a qual vai ser a nota do meu NPS. Então, eu tenho... E aí, são vários indicadores. Desde indicadores de time, né? Então, SLA, Lead Time, tudo isso entra ali nesses Leading KPIs até os indicadores de qualidade, que aqui, a gente, desde 2022, a gente não olha mais para o C7, a gente olha para o D7. Então, o C7, convencionalmente, são as notas 4 e 5 dividido pelo total de pesquisas. A gente aqui olha para as notas 1 e 2 dividido pelo total de pesquisas, porque a gente fala que aqui nós somos obcecados pelo cliente. E aí, a gente estava numa zona de conforto quando a gente olhava para o C7, porque eu já estava com o C7 na casa dos 85%, 90%. Isso gerava um conforto para a gente, para a companhia. E aí, a gente falou, gente, a gente não quer mais olhar para isso. A gente quer olhar agora para quem está insatisfeito. E aí, eu comecei com um D7 de mais de 20. E a gente entregou no final do ano passado. E, atualmente, nós estamos com um D7 com os dados das nossas operações em menos de 5%. Então, hoje eu tenho clientes que me avaliam de 1 e 2, eu tenho só 5% dos clientes que passam pela minha jornada de atendimento. E isso tem uma correlação com o NPS. Mas o Mário muito bem falou. O NPS, ele é uma jornada, né? É difícil... Um único indicador é ele ter uma correlação forte com o NPS. São vários indicadores que fazem ali com que a gente colete os momentos do cliente e tenha uma previsibilidade se ele está mais propenso a ser um promotor ou um letrator. E acho que, trazendo mais um ponto ali que o Mário falou ali sobre TMA, esse também é um indicador que a gente... A gente também tem aprendido a quais indicadores devem ser cobrados de quais pessoas. E aí, o que a gente tem feito é... A gente olha para TMA. Não dá para a gente dizer que a gente não vai olhar para TMA porque ele influencia no meu cálculo de capacity que influencia no meu custo operacional. Mas eu não deixo mais essa métrica para o meu analista. Essa métrica, ela para na gerência das minhas BPOs. Então, a minha BPO tem a meta de TMA, mas eu não deixo isso para o meu analista porque eu quero que a minha BPO me impulsione a melhorar meu processo, que a BPO, ela me impulsione a ter outras ferramentas para ela conseguir ter uma operação mais eficiente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem aprendido a qual QPI eu cobro de qual pessoa. Douglas, desculpa da minha curiosidade. A sua operação é grande? Sim. Hoje, entre colaboradores internos e colaboradores e empresas parceiras, a gente tem mais de 2 mil pessoas. E você está em trabalho híbrido? Está em terceirizado? Como é que é isso? Hoje, a gente tem os nossos, os meus times de sustentação, eles são híbridos. Então, a gente trabalha três vezes por semana no escritório e duas vezes por semana home office. As minhas operações nas BPOs, elas são todas presenciais. E aí, acho que é legal também dizer que o meu time, a gente trabalha de dentro de uma das BPOs que atendem a gente. Então, o meu time está... Porque a gente fala muito que para você ter um trabalho híbrido, você precisa ter propósito também, né? Porque se é só para eu ir lá e fazer a reunião o dia inteiro via meeting, não tem muito sentido. Então, a gente tem o propósito de estar dentro de uma operação, porque os meus times, como são as áreas de apoio de melhoria contínua, treinamento, eles também vivenciam a operação todos os dias. Então, a gente está perto e aí a gente ganha velocidade para identificar problemas, oportunidades e também melhorar o que a gente tem ali nas nossas operações. Porque, gente, tem gente reclamando que sai da casa dela, leva não sei quanto tempo no trânsito, senta no escritório para ficar na frente do computador. Nossa, gente! Bom, vamos seguir. Letícia, você, por favor. Bom, até como os meninos comentaram, a gente fica também de olho aí no TMA. Eles adoraram o menino, viu, Letícia? Eles amaram os dois aí, ó. Ó, ó, sorriso dos dois até aqui, ó. A gente fica, assim, de olho no TMA, mas se tiver que ficar uma hora, duas horas com a consultora, a gente está ali para apoiá-la no que for necessário. Quando a gente fica de olho, assim, né, para acompanhar, isso faz parte também do nosso planejamento da operação, né, para ver volume, pessoas. Então, o TMA, ele faz a diferença. Mas, eu também estou aí com vocês, meninos, que dependendo do atendimento, né, isso não é tão considerado, assim, importante a gente resolver. Também trabalhamos com o NPS, CESAT e o SESC, é o de esforço, porque a gente acha bem importante ela ter o mínimo de esforço possível. então, é um, são um QPIs, assim, indicadores regionais, então, toda a American, né, Latam, principalmente, a gente acompanha esses números e o SESC, tanto o CESAT e o NPS, são todos acima da meta, né, muitos deles acima de 90, mas, como o Douglas falou, a gente, né, não fica satisfeita, né, não é porque está ali que, ah, agora vou relaxar, está tudo ótimo, não, eu tenho no meu time pessoas dedicadas a acompanhar as pesquisas, olhar os detratores, porque eles trazem muito insumos para nós, principalmente os comentários, a gente lê os comentários, muda muito o processo, gente, depois de ler, entender, fala, nossa, tem toda razão, vamos mexer? Então, isso gera, assim, né, um looping muito legal de melhoria e, além disso, nos bots, a gente tem a pesquisa dos bots, mas um indicador super importante dos nossos bots é a retenção, o quanto que entrou no bot que ficou no bot, esse é o importante, né, mas, eu tenho o meu time de monitoria que monitora as ligações do bot, para ver como está a performance dele, se ele está respondendo adequadamente, se tem alguma pergunta que precisa de melhoria, se precisa criar um fluxo novo, então, acho que essa parte de curadoria que a gente chama é mega importante, porque é com base nela que a gente vai realimentando tanto a operação, tanto quanto os agentes de atendimento, então, a gente também está de olho aí nesses indicadores como vocês e a gente foca no detrador e liga para elas também, muitas vezes, né, porque o retorno faz tanta diferença, até para virar para ela, você está vendo esse processo aí que você falou, mudei, olha que legal. Muito legal, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu vou complementar, depois eu vou falar um pouquinho de curadoria, tá, porque tudo que nós estamos falando de tecnologia, se não tirar a curadoria por trás, nós vamos morrer na praia, que vai ficar naquele beabá, naquela coisa que acaba refletindo ali e volta para tentar no canal, no canal presencial ou no canal telefônico, enfim, mas tem uma pergunta aqui da Patrícia, só que eu gostaria muito de saber o que que vocês sentiram aí em os desafios em relação a, deixa eu só pegar a minha aqui, ela colocou em relação a, só um pouquinho, espera um pouquinho, só, é a multicanalidade, isso, e multicanalidade, qual os principais desafios dessa migração, tirando o custo, né, tirando o custo, né, eu acho que o custo é um fator relevante aí para vocês três, está certa? Esse é um desafio grande, é, caro, eu, eu só deixei uma pergunta aqui no chat, depois para a Letícia, que é para saber como é que ela mede o CES, eu não interrompi, ela estava falando, achei super interessante, mas depois eu pego com ela. Pode ser, pode ser, eu pergunto aqui para a Letícia, ela pode ver o CES, é o índice de esforço, gente, ó, esse índice aí, o Ibro já, nós fizemos num grupo uma pesquisa, verificamos que das 50 empresas, eu acho que não tinha nem 10 que utilizam o índice de esforço, e é um índice muito legal, antiquíssimo, mas parece que ele não pegou muito na, na, na utilização croquial das empresas, acho que a Letícia depois pode comentar um pouquinho, só vou pedir para vocês concluírem um pouquinho a questão do Omnichannel, Multichannel, além do preço, do custo, tem alguma coisa que emperra? Sabe, sabe um negócio super importante que a gente descobriu aqui, é, porque quando a gente fala de multicanalidade, Omnichannelidade, a gente vai muito para o lado das ferramentas, né, das soluções, do custo, de contratar e tal, e depois a gente se esbarra num pedaço que é o desenho da jornada, é o processo, acho que o maior desafio aí é você fazer, ter bem elaborado o desenho da tua jornada que você quer, ter os processos bem definidos para depois você partir para a solução tecnológica e os avanços lá, o que você tiver que programar, desenvolver, a gente de vez em quando se, a gente se esbarra muito, tem um termo que o doutor Felipe aqui fez, que era o alvo ao tiro, que a gente se apaixona por uma solução, tem uma solução ótima, tem o esforço, vai solucionar todos os problemas de Omnichannelidade e tal, e a gente pega essa solução e tenta encaixar em todos os processos, e às vezes a gente não tem, quando a gente pega para analisar, a gente não tem um processo, não tem a jornada claramente definida, então antes de partir para a questão da Omnichannelidade, que eu acho que é ponto pacífico, todo mundo acha que é super importante e é super importante, é desenhar como é que ela vai ser dentro da jornada, então o cara que está navegando no WhatsApp, liga, qual é o canal preferencial, por onde que a gente quer direcionar ele, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer essa mudança para que seja mais tranquilo, porque o sistema, depois a solução, vai fazer exatamente o que você planejou, mas a gente vai fazer isso de uma forma tranquila para o nosso paciente, para o nosso cliente, eu acho que esse é o maior desafio. Eu concordo super com o Mário, tá, Bia, e eu acho que eu complementaria aqui se a gente não ajustar a jornada, que é o ponto que o Mário está trazendo, o cliente não vai ter a experiência de Omnichannelidade, porque para o cliente é transparente a tecnologia que eu uso, então ele não enxerga como está desenhada a minha tecnologia, o que ele sente é a experiência, então se eu não ajustar a jornada, o meu processo, eu não vou conseguir entregar a Omnichannelidade por mais que eu esteja preparado do ponto de vista de tecnologia, então concordo super com o Mário, tá? Arrumar a casa primeiro para depois ver qual tecnologia se adapta ao meu negócio, quer dizer, todo mundo quer comprar o melhor, gente, hoje eu estava vendo, tem o co-agente, o co-agente, que ele pega todas as, a solução pega todas as informações, as falas, o histórico, a inteligência artificial vai lá, coloca fácil para ele, aí, o da qualidade, gente, estamos criando muita coisa, mas eu pergunto, internamente, você tem isso definido? Seus processos, suas jornadas estão definidas? Porque tudo isso não faz sentido, às vezes uma boa jornada definida, um processo bem definido, é melhor do que tanta tecnologia, porque existe uma coerência no caminhar desse trajeto, acho que é bem por aí. Letícia, quer complementar aí falando do SESC, nossa, o índice de esforço, gente, é uma coisa bem antiga, mas vamos lá, eu sei que vocês usam faz tempo. É bem antiga, a gente usa faz um bom tempo, até porque é uma maneira, né, da gente entender da nossa força de venda, se ela está tendo muito trabalho, nossa, ligar para o melhor, que é um tormento, não, pelo amor de Deus, a gente quer que seja o mais fluido possível. Então, o nosso SESC hoje, a gente pega, né, as notas 4 e 5, porque ele é de 1 a 5, eu pergunto para ela qual o seu esforço de 1 a 5, eu pego 4 e 5 e divido pelo total de notas. Então, sei lá, vou jogar aqui para vocês, né, nosso SESC está 90%, então eu tenho ali 10% que me falam, não, eu estou com muito esforço para falar com vocês, e é nesse 10% que a gente começa a focar, mas eu faço um cálculo muito simples, de 4 e 5 dividido pelo total de notas, e aí as meninas, né, do meu time, lindas, ficam o tempo todo olhando ali todos os comentários, os que tiveram uma nota de muito esforço para entender se é algo em que a gente, como área, consegue estruturar e mexer, ou se eu preciso de uma outra área, porque no nosso caso, a nossa parceria com a área de transportes é bem grande, porque o que ela quer é receber o pedido dela e sair vendendo por aí. Então, boa parte do esforço, né, os questionamentos são voltados muito para essa área em especial, mas a gente trabalha junto com eles para ver se faz sentido, o que não faz, porque os eventos, elas são ansiosas, aí liga e quer saber, então a gente tem essa ponderada aí, por isso a gente olha o todo e trabalha o SES, né, nesse sentido. Mas vale olhar, é muito interessante, ele é muito interessante. a gente fala paralelo. É, você conversa, Amália, porque é muito legal, o cliente ainda, no estado que ele está, o tempo para ele é fundamental. É, e o esforço é aquele momento, sabe, assim, esse momento, neste caso, eu tive um esforço, pode ser que ela ligue mais de uma vez no dia, cada um o esforço vai ser diferente, porque às vezes um é mais simples, e ela fala, esse aqui foi ok, ah, esse aqui não. Então, isso é importante, muito daquele, é, daquela etapa em especial. Eu queria, só trazer para o Mário, Mário, eu tenho aqui, se o seu atendimento pessoal é maior que o do bot, imagino que sim, é isso mesmo? É, é bem maior, é bem maior, é bem maior. Legal, legal. O bot, o bot atende, é, pouquíssima coisa aqui, porque ele é muito voltado para, por exemplo, atendimento a, agendamento de consultas, né, que é uma coisa mais simples, ou, a gente tinha, na época, vacina, teste de PCR, a gente também chegou a colocar coisas mais simples, né, agora, o atendimento pessoal e o telefone também ainda responde por, assim, 70, 80%, pessoal, então, o cara vai lá, o paciente vai lá, passa no PA e de lá já sai agendado, né. Legal, eu vou misturar duas perguntas para vocês agora, falando da curadoria, tá, em relação ao digital, e quero também que vocês falhem para mim, pegou a crise, caso de crise, como é que vocês juntam, né, como é que vocês juntam, o atendimento vira presencial ou consegue se seguir no digitão? Pode ser você, Mário, começando aí. É, caso de crise, para a gente aqui, é muito complexo, né, a gente tem vários tipos de casos de crise, a gente tem um, a gente trabalha muito na questão da segurança do paciente, nas contingências de crise, tem casos, tem casos de crise emblemática, para quem não conhece, depois se procurar, o caso da Júlia Lima, é um, é um case bastante interessante para vocês estudarem, é uma reversão de um, de um caso gravíssimo, e o pai dela, ela faleceu, era uma bailarina, e ela, gostava de dançar balé e tal, e o pai dela hoje faz parte de um dos nossos conselhos consultivos sobre segurança, Então, é um caso de, de como que a gente reverteu uma situação de crise. Agora, via de regra, no atendimento, nas crises do atendimento, a gente, você perguntou um pouquinho antes da condição do trabalho híbrido, né, metade da nossa equipe aqui, é, trabalha, faz o teleatendimento. Então, por exemplo, quando a gente tem uma, é, greve no metrô, alguma coisa do tipo, a gente tem, a equipe em casa, que faz a sustentação. Se a gente tem uma quebra de sistema, que está aqui presencial, e aí a gente tem crise de qualquer tamanho, né, inclusive a crise na tua casa, quando acaba a internet. Quando tem a tua crise doméstica, o que a gente faz? O cara tem que vir em presencial para cá, para continuar o atendimento. E, a única, eu não sei, é que todo mundo trata a crise com muita urgência, a gente tem que tratar a crise aqui, os movimentos, a gente começa a chamar todo mundo, são aquelas mesas de crise, com muita gente, mas sempre focado, porque a gente precisa resolver muito rápido, né, a gente não pode parar de atender, ou parar de atender no hospital, em momento nenhum, né, então, além de ter os sistemas de contingência muito fortes, a gente tem essa estrutura de lidar com as crises muito rapidamente. Mas a sua relação com o cliente, no caso, ela vira totalmente pessoal, ou até presencial? Totalmente pessoal, totalmente pessoal. Douglas? aqui, acho que falando sobre crise, a gente tem aqui uma área que a gente chama de CSI, que é a nossa central de soluções ideais, e ela faz referência séria... Central de soluções ideais, que nome! Exato. é poético isso, olha! E ela é uma célula que ela trata casos muito sensíveis. Então, além dela tratar os casos escalados, reclame aqui, redes sociais, etc., ela também tem uma área que a gente chama de safety, dentro dela, que cuida dos casos de morte no imóvel, agressão, todos esses casos super sensíveis que envolvem relações dentro de uma residência, é tratado por essa área. E essa área, normalmente, é a área que ajuda a gente com as crises. E aí, acho que, do ponto de vista, não existe processo para crise, né? Então, a gente tem ali, talvez, o processo mais estratégico de como atuar numa crise, mas não necessariamente eu tenho um processo de atendimento, que, às vezes, a crise nem é programada, então, o que você já viveu, você documenta, mas a maior parte das crises, elas são novas, né? Porque você, quando vive uma, você tem que atuar na causa raiz. Mas esse é um time que é o meu time mais senior que eu tenho dentro da minha operação, e eles ajudam a gente nesses momentos de crise. Do nosso lado de Quintandar, acho que o exemplo que o Mário deu foi uma crise, a gente nunca tinha passado por esse evento de atrasar o pagamento. E aí, de novo, é um negócio que coloca em risco a nossa imagem, o nosso principal pilar ali, mas aí eu acho que tem uma parceria muito grande com as áreas que a gente foi construindo também, de olhar para o cliente, a gente fala que CX não pode ser só uma área, CX tem que ser um mindset, porque durante a minha jornada, muitas pessoas que não são da área de CX tocam o meu cliente, direta ou indiretamente. Se a gente quer que todo mundo tenha esse olhar para o cliente, eu tenho que criar esse mindset em todo mundo. Então, acho que aqui, nessa crise que a gente viveu, a gente foi super ágil de, cara, identificar rápido o que aconteceu, de criar uma solução, de ter o nosso time de PR também ajudando a gente ali com as camadas de imprensa, com posicionamento. Então, acho que velocidade em crise, ela é super crítica. E de você também ter autonomia, né? Porque se a gente não tivesse autonomia para a tomada de decisão, para a gente decidir como é que a gente ia comunicar, qual era a ação que a gente ia tomar, você perde tempo, e aí perder tempo na crise é você perder crise, né? Então, beleza. E Letícia, as suas consultoras aí, Letícia, como é que é quando a coisa, quando o bicho pega, como se diz? Olha, depende da crise, né? Tem um polêmico aqui, não sei se alguém já ouviu, mas, por exemplo, uma crise que vai e vem na Mary Kay como um todo é teste em animais. Vira e mexe, aparece, ah, que é Mary Kay, faz teste em animais e tal. E a gente não faz, mas na China, por regra, é obrigatório, né? A gente está brigando, nem sei se já pararam de fazer, então era uma crise que sem voltar. E a gente tem o comitê de crise, né? Da alta gestão, e quando acontece, a gente ação imediatamente, a gente tem um texto padrão. Então, o texto é aquele, né? Não tem para onde fugir, não tem o que argumentar, é aquilo. E as crises operacionais, por exemplo, o bot parou de funcionar, né? E ele é minha entrada. Então, para contornar essa crise que já tivemos no passado, a gente criou um mecanismo de desligar o bot, cai direto para o atendimento. Como o contrário, às vezes, acontece, né? O atendimento está conseguindo receber transferência, então é o que está no bot e o que está no bot. Não temos muito o que fazer. Então, essas coisas mais sistêmicas, a gente conseguir uma ou outra ativar, né? Para desviar. Mas, quando é uma crise, né? Que cai tudo, que já aconteceu, caiu 0,800, 4,000 treinos, não temos o que fazer. O máximo, a gente avisar no site, né? Tem um banner, que a gente chama que é o banner do pânico, olha, tem banner ali, falando alguma coisa, é um problema. Mas a gente não tem como atender, né? Então, essas crises, assim, uma ou outra, a gente criou uma solução, mas tem outras que não tem mesmo o que a gente fazer. E todo mundo passa por isso. E todo mundo passa por isso, né, Douglas? Sim, eu acho que na crise tem um outro ponto importante, que é a documentação da crise, né? Então, você ter um pós-mortem da sua crise, ele é super importante, porque os lessons learning estão ali, né? Então, os aprendizados estão ali. E aí, eu acho que também tem um pouco disso. As empresas, às vezes, passam pela crise e não fazem esse trabalho de parar, entender o que ocasionou, de fazer esse pós-mortem, que é um exercício, não fácil, mas é um exercício que gera muitos benefícios. quando é fim. É, que você consegue agir mais rápido, né? Porque, meu, já aconteceu de novo, então, eu já sei o que fazer. Ele é uma crise, mas ele é uma crise que tem uma solução mais rápida, você consegue agir muito mais. É o famoso plano B, plano B. Às vezes, até o plano C temos que ter. E eu, só para fechar um pouquinho aí, já estamos quase perto do horário, gente, um exemplo de vocês três, né? A gente tem uma, uma, tivemos uma oportunidade hoje no nosso alinhamento de viver uma experiência aí que provavelmente o Mário vai querer depois mostrar para você um vídeo aí de três minutos que sacramenta aí essa questão de tecnologia, humano, enfim, essa discussão que, gente, é insana, mas ela existe, vai existir sempre. Eu queria que a Letícia, eu queria que o Douglas, por hora, vou deixar o Mário fazer um merchandise dele aqui, né? Pessoal, vamos dizer, pessoal não, um corporativo, contar assim, dar um exemplo de um atendimento, você vai falar, o UOL, que a empresa causou e foi assim, uma surpresa, tanto para vocês quanto para o seu cliente. Uma coisa que você... A gente já sabe, né? O Mário foi o próprio exemplo. Eu já vou, a gente já vai mostrar. Nós vamos abrir uma exceção aqui, nós liberamos aí para o Mário passar um vídeo bacaninha de três minutos que nós vamos deixar, mas eu queria que a Letícia contasse, não contasse do outro, contasse do... Você como empresa, né? Eu sei que você, o seu número de consultoras, o seu volume enorme aí, mas uma coisa que eu sei que vocês transformam vida, isso não tenho a menor dúvida, de pessoas assim, que tem um momento passarela, que vão lá na toalete, pegam o seu vestido de gala para poder passar na frente de um palco que eles montam lá, por quê? Porque ela tem uma boa atuação e ela tem o seu minuto de fama. Então, aquilo lá é uma sensação de pertencimento, de orgulho, de crescimento, enfim, que assim, não tem efeito wall mais lindo que esse, que é transformar a vida de uma pessoa. É, eu ia justamente falar, assim, tem pequenos exemplos, né, de problema que a gente resolveu mandando um motoboy, não é comum a gente fazer isso, que para ela fez toda a diferença receber aquilo, nossa, a Mary Kay mandou um motoboy para entregar meu pedido, né, que carinho, eu não ia receber e fizeram isso. Como seminário, eu acho que o evento da Mary Kay, nesse sentido, é a coisa mais wall maravilhosa do mundo, porque tem uma parte que minhas bonecas que estão aqui, né, com a gente, vai se emocionar e vai relembrar, que ela dá um depoimento, ela conta da vida dela, né, mostra a foto, ela saiu de um lugar onde a expectativa de vida era muito complicada e ela conta como foi essa trajetória, o que que ela fez, do que que ela abriu mão, do que que ela passou, para mostrar que é real, é possível e hoje ela ganha viagens maravilhosas, não paga nada, nem real do café. Letícia, dependendo da meta, ela ganha um carro cor-de-rosa, carro cor-de-rosa, gente, então são depoimentos que a gente chora e arrepia, eu fico arrepiada, porque você nem imagina, né, parece uma coisa de princesa, porque você só vê a parte boa e não vê o que a pessoa passou, então é muito lindo, a gente emociona, porque é um evento que está ali para reconhecê-la, para falar parabéns, eu venho aqui para te aplaudir, porque você chegou onde você queria, você trabalhou para isso e o momento que vem os familiares, né, vem o marido, vem a esposa, vem os filhos, a mulher, ela fica na posição de princesa, ela de fato recebe uma coroa de princesa, uma faixa de miss, quase miss, sabe aquelas faixas de miss? Desfile, tapete vermelho, desfila, ganha flores, ganha joias, então, todo aquele trabalho que ela fez no ano, todos os perrengues, perrengues chiques, perrengues não chiques, tudo que ela passou, aquele momento, é um momento único, né, não tem, assim, eu estou falando, mas não consigo nem expressar metade do que é, só vivendo, né, Bia, aí o seu depoimento vale mais do que o meu para saber o que é, é um carinho, um amor muito grande. Eu tive a oportunidade, eu só vou correr um pouquinho que nós temos, eu quero que eu vi o Douglas para finalizar com um vídeo aí, gente, que vale a pena, muito legal, que é real, é uma história real, tá, vocês vão ver que o cliente está lá, é a realidade, ele é de carne e moço, ele está lá colocando, tem a tecnologia, mas tem aí esse diferencial do efeito wall, o Douglas traz para nós aí, você já teve um spoiler aqui do nosso amigo que já te fez ao vivo a cores aqui, o elogio, certo? Exatamente, acho que esse é um exemplo que o Mário trouxe, assim, sem dúvida, a gente, desde de por antecipar, gente, não é trivial a gente fazer antecipação de pagamento, porque tem fluxo de caixa, tem N coisas que acontecem, mas de novo, a gente entendeu que era algo que a gente precisava fazer para solidificar o que a gente tem de pilar, né, o pagamento garantido, mas acho que trazendo outros exemplos, assim, a gente tem muitos casos sensíveis naquela área que eu contei para vocês de CSI, e um caso que marcou muito a gente aqui foi uma mãe que ligou para a gente falando que ela estava com problemas na energia elétrica dela, era julho, estava super frio, e ela não conseguia tomar banho quente, e o ponto dela era porque ela tinha uma bebê de seis meses, e aí a gente, então, mandou um carro para a casa dela, colocamos elas no hotel até a gente conseguir resolver o problema dela, porque é isso, né, no final do dia, quando a gente fala de Lara, a gente está falando de coisas super importantes e sensíveis que acontecem ali, e aí, isso são processos que a gente vai atuando, acontece a primeira vez, depois vira processo, e hoje em dia, quando a gente tem algum problema, não é tão trivial a gente colocar as pessoas no hotel, a gente custear para elas hotel, quando a gente é o causador de alguma coisa que está impedindo elas de viver a experiência no imóvel delas, então, isso é um processo agora. E nós tivemos a tecnologia, mas nós voltamos do efeito UOL no lado humano, olha que legal, usamos, usamos, mas no final, gente, eu estou com o meu tempo pistoradíssimo, então, eu vou pedir, já vou pedir para o Mário, pode passar o vídeo, por favor, que acho que todo mundo ficou curioso. Nós choramos aqui ontem, nós três, tá? O mais curioso é que você falou que é um exemplo de carne e osso e não é. Vamos lá, vamos lá. Ah, peraí, fechou. Isso, fecha ali sua tela. só um minuto que eu tenho que compartilhar com o som. Acho que vale aí, gente, a gente ter, né, uma reflexão, acho que vale muito bem como uma reflexão aí, aumenta essa sua tela, vamos ver se o som tranquilo. No dia do atendimento era um sábado de manhã, no dia do atendimento era um sábado de manhã, chegando lá me entregaram a ficha da Letícia. E vem todo aquele sofrimento de novo, vamos tirar sangue, vamos, imagina para tirar sangue de uma criança de três anos, né? A gente estava muito angustiado, a minha filha fez uma cirurgia de displasia no quadril e aí veio o dia de tirar sangue para poder tirar os pinos da cirurgia. Até que abriu a porta, a Juliana apareceu e a Juliana estendeu os braços. Eu não sei como, a Letícia estendeu os braços para ela e foi. Eu falei, meu senhor, não é possível, né? Levou, ai, como você é uma fofa, e começou a conversar, a conversadora mostrou, e ela falou, mas você pode fazer primeiro com o meu ursinho? Mas é claro, eu já tinha pensado nisso, não é à toa que, olha só, eu já peguei dois kits, e ela fez todo o procedimento com a Letícia no urso. Fez todo o procedimento, fez a picada sem sentir e fazendo o que dava dando risada. Letícia, você viu que o ursinho não fez nenhum problema, não teve nada, mas eu acho que vai doer. Não, não vai doer. Vai ser a mesma coisa. Ai, a Juliana pegou a Letícia, colocou, fez o mesmo procedimento, a Letícia, ela não sentiu a picada. Na hora de ir embora, a Letícia não queria ir embora. Aquela moça pegou a Letícia, ainda, levou pro banheiro pra Letícia, que ela queria fazer xixi. Ela deu todo o dengo, deu todo o mimo. E aí, aconteceu uma situação que a Letícia brincava, falando que ela era Juliana em casa, que ela era enfermeira Juliana com todas as bonecas. A Juliana falou pelo olho, porque eu achei muito estranho a Letícia abraçar aquela moça sem nunca ter visto ela. Eu fiquei uma semana explicando que ia ter uma seringa, que ia entrar a agulha e a Juliana num abraço, que ela abriu os braços, a Letícia foi, mas tão fácil, mas foi, eu fiquei meio sem reação. E acabou. Resolveu o meu problema, foi tudo certo, foi perfeito. Perfeito. Aí eu senti realização, de poder ali naquele momento transformar a imaginação dela em realidade, entrar na brincadeira dela, tornar aquele momento que é um momento de tensão, a criança tem medo da agulha, tornar aquilo um momento lúdico, de brincadeira, com certeza não levou trauma pra ela, então isso me deixou muito feliz e muito satisfeita como profissional. O sentimento que me move todo dia pra sair da minha cama é a empatia. pensar que se eu tivesse uma filha, eu queria que fosse esse o atendimento, que ela recebesse independente do lugar. Muito lindo, gente, muito lindo. E pra encerrar, eu queria agradecer, agradecer muito, Mário, agradecer muito, Douglas, agradecer muito, Letícia, que realmente temos aí a tecnologia a nosso favor, com certeza, mas temos o nosso sangue, nosso coração, essa coisa que só nós conseguimos fazer das grandes, diferenças. Então, muito obrigada por compartilhar, gente, obrigada por tudo. Eu vou pedir pra vocês, eu vi que as perguntas conseguimos, acho que responder, se alguém tiver alguma questão, eu vou pedir só pro Mário, pro Douglas e a Letícia colocarem os e-mails deles aqui e qualquer coisa que vocês queiram falar com ele, tá aqui à disposição, por gentileza. E lembrando que foi gravado, vocês não deixam de responder a pesquisa que a Jéssica tá mandando e aguarde aí o nosso próximo convite pra vocês pro evento de maio. Ok? Gente, cuida de ver, colocou, Mário colocou, Douglas colocou. Eu não consigo escrever, tá bloqueado. Eu também não consigo escrever. Fala, Letícia. letícia.gomes arroba mkcorp.com Douglas? Douglas.silva arroba quintoandar.com.br Muito bom. Gente, obrigada, um bom fim de semana pra todos, um bom resto de dia pra todos, um dia ensolarado, que acho que todo mundo tá, pra quem estiver aí no Brasil inteiro, e assim, muito obrigada, obrigada pelo carinho e obrigada por vocês estarem conosco. obrigada pelo convite. Obrigada. Jó pra todos, Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau!